Pega a mão, só ela Catlea Catlea Ó, comidinha Tá bem com sonho Ó, calma Ó, Catlea, ó A minha avó tá com sonho Ó Comida, fi, ó Toma, toma Ó, comidinha Doeu Não, ó Ela tem comida na boca Não, ó Léa Aqui, ó Água, água Água Vai, fi, bebe água Água Bebe água Vai Vai Ó Viva Viva Água 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 Mãe Água Olha o peixe que atuou, tu quer comer? Ah, vai com mais sabor. Ingove. Vai piar água, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.